Tem uma dica aqui bem simples, que são os jardins funcionais, que nós podemos fazer nas nossas casas para nos alegrar e nós termos um contato com a natureza. Então aqui eu tenho 11 horas, tenho hortelã, folhagens, tenho beijinho, petúnia, temos a pulmonária, o orégano, o alecrim. Então além de estar embelezando o nosso jardim, eles também vão nos fornecer alguns benefícios para a nossa saúde. Então como exemplo, a hortelã. A hortelã vai nos fornecer um chazinho muito bom, aromático e que para esses dias de frios podem nos ajudar a combater a gripe, os resfriados, as tosses, problemas de catarro também. Então é uma planta natural que vai estar embelezando o jardim e vai nos fornecer o chá. Além disso, eu quero explicar para vocês como é que a gente faz a mudinha. A hortelã é muito simples, muito fácil de fazer. A gente coloca ela na água, deixa durante uma semana e ela vai criar as raízes e aí a gente vai ter uma nova mudinha. Ela é muito usada em bordaduras de canteiros e nas nossas hortas também na bordadura, porque ela se alastra muito. Então a gente sempre coloca na bordadura. Falando de jardim funcional, também eu gostaria de deixar aqui essa ideia, inclusive para as abelhas sem ferrão. Aqui em casa eu tenho a caixinha da abelha jatai, que elas também se alimentam dessas flores, dessas plantas. Então por isso o nome jardim funcional, porque além de estar fazendo um bem danado para nós, seres humanos, também faz para os animais, para as borboletas, para as abelhas. Então nesse sentido. Tchau. 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 Tchau.